Hum, que delícia! O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês uma receita de uma carne deliciosa que vocês vão fazer no forno em 30 minutos e vai dar água na boca de todo mundo aí depois que vier essa receita, hein? Tá chegando agora? Já entra, se inscreve, deixa like, compartilha com seus familiares e amigos. Aliás, já compartilha com quem vai preparar essa carne deliciosa pra você. Não esqueça de se inscrever e me dizer qual a cidade de onde você tá falando. Agora vamos pra esse vídeo, gente, que essa receita aqui tá um espetáculo, ó. E vocês que me acompanham já sabem que King Foods é qualidade acima de tudo. Então vamos lá, então aqui a gente tem uma peça de picanha. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou cortar só as laterais assim, ó, pra que ela não enrole, eu não quero que ela enrole. Pega só na parte da gordurinha assim, ó. Tem bife, gente, às vezes a gente vai fazer um bife e ele enrola por causa da gordura. E só você dar esses piquezinhos assim com a faca nas laterais, ó, tá vendo? Que ele não enrola, é só isso que eu quero, que evite que enrole. Aí eu vou usar aqui, ó, uma cabeça de alho. Colocou o alho aqui, ó, a gente vem com um galinho de orégano. Dois galinhos de tomilho. O tomilho eu vou soltar aqui, ó, pra aromatizar bem por cima. Todo fresquinho, hein? Todo fresquinho. E o orégano também. A gente vai vir com sal de parrilha. O meu sal de parrilha, ele é defumado, tá? Mas você pode pôr o sal que você usar. Aqui, essa picanha, ela não pesa mais que 800 gramas. Então, eu vou colocar aqui uma colher de sobremesa de sal de parrilha por cima. E azeite. Umas duas colheres de sopa. Já tá bom, né? Já tá gostoso, né? Só assim já tá bom. Deixa o forno ali em 250 graus, esquentando bem, pelo menos uns 10 minutinhos. Depois que estiver bem quente, você baixa pra 180 e coloca a picanha. Agora a gente vai levar pra assar. Desse jeito aqui, não vou pôr água, não vou pôr nada. Vou levar por 30 minutos no forno. Quando estiver com 30 minutos na temperatura de 180 graus, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha aí, meus amores! Que linda que já tá, né? A picanha. Agora, a gente vai fatiar ela e já vai separar esse alho aqui pra gente passar por cima. Fazer o creme de manteiga pra passar nela. Aqui é facinho, ó. Você vai apertar aqui, ó. Vai puxar, já sai tudo, ó. Alho descascadinho aqui, a gente vai colocar aqui no pilão, ó. Vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Manteiga minha tá gelada, mas não tem problema que a gente vai passar e o alho tá quente. Vai bater. Vai bater. Vou mostrar pra vocês 30 minutos como que fica no meu forno, dando aqui uns 7 minutinhos de tempo de descanso pra carne. Ó. Hum, gente. Esse aqui é o meu ponto da carne, tá? Ó. Você gosta mais, vem passadinho, aí você deixa um pouco mais. Esse líquido que escorre aqui da carne, ó, que todo mundo fala que é sangue, ou que a maioria das pessoas fala que o boi tá derrando, né? Como a gente mesmo costuma falar aqui em casa, não é sangue. Vocês sabiam disso? Já comenta aqui embaixo. Quem sabe, quem não sabe, pra gente saber se tem muitos rasqueiros de plantão aqui no canal. Esse líquido aqui que vocês estão vendo escorrer da carne é a mioglobina, gente. É uma proteína existente aqui na carne, na carne vermelha. Já a gente confunde com a hemoglobina, né? Que é o sangue, né? Que é presente nas veias. Quem sabia dessa curiosidade, comenta aí. Quem não sabia, ficou sabendo agora, lembra. Toda vez que alguém for falar, ah, eu não como carne sangrando, você vai lembrar que não é sangue, que é só a proteína da carne. Aliás, o sangue não chega nem no açougue. Porque quando o boi é abatido, já tira todo o sangue da veia do boi ali mesmo, não chega nem no açougue. Então, não vai sangue de carne nenhuma pra sua mesa. Pode ficar tranquila. Tudo isso aqui que tá escorrendo aqui, que na verdade eu acho uma pena e um desperdício, é a proteína da carne. Vou voltar aqui pra forma, ó. E eu vou botar essa proteína aqui todinha pra carne. Ó, passa aqui, ó. Gente, isso aqui fica gostoso, vocês não tem nem fazer ideia. Tanto que é simples e bom. A gente vai levar ali só pra derreter por aproximadamente uns cinco minutinhos a cento e oitenta graus. Eu já volto pra experimentar com vocês. Prontinho, agora a gente vai fermentar. Eu vou fazer aqui a minha, minha escamadinhas de picanha pra fatiar. Olha isso, meus amores. Eu gosto com uma gordurinha. E você, como é que gosta? Com mioglobina, sem mioglobina? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual é o seu nome e a cidade de onde você tá falando. E a carne tá perfumosa aqui, hein? Porque o meu cachorro tá agoniado querendo um pedaço, ó. Hum, hum, ó. Acesa a carne que for desmou, ó. Top. Que delícia. Vou pegar mais um pedaço. Sai daí não, que tem uma pitadinha de evangelho. Dá uma palavra do Senhor pra abençoar você, a sua casa e o seu lar. E a pitadinha do evangelho de hoje é Jó 42, 10, que diz assim. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto tinha diante dele. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Você pode até desistir de Deus, mas Deus nunca vai desistir de você. E sempre, em nome do Senhor Jesus, haverá um amigo pra orar por você. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Uma maionese deliciosa em diário.